Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são as top 5 empresas do Ibovespa que estão com desconto em relação ao seu patrimônio, ou seja, nós vamos aqui levar em conta a relação preço-valor patrimonial para saber quais são essas empresas que o valor de mercado está muito abaixo do patrimônio. Bom, então vamos lá, para ficar mais claro para vocês como funciona essa relação preço-valor patrimonial, nós temos o preço dos ativos que eles são todos os dias negociados em bolsa. Então, para você saber o valor de mercado de uma empresa, basta que você pegue o quanto que cada uma das ações está sendo cotada, multiplica pelo número de ações e assim você vai chegar no valor de mercado dessa empresa. Só que nós temos também o valor patrimonial. Então, o valor patrimonial diz respeito a quanto vale o patrimônio líquido daquela empresa por ação. Quando nós levamos em conta o patrimônio líquido, nós temos todos os ativos da empresa menos os passivos que ela tem. Então, os ativos é tudo aquilo que a empresa tem, as disponibilidades e tudo mais, os passivos são todas as obrigações que essa empresa tem a pagar. Então, o patrimônio líquido é o net disso, o ativo menos o passivo. Então, por isso que nós levamos em conta essa relação preço-valor patrimonial para trazer esse vídeo aqui para vocês. Com isso, nós vamos saber quais são as empresas que estão descontadas em relação ao valor do seu patrimônio. Ou seja, aquelas que têm o valor de mercado inferior ao valor de patrimônio líquido. Então, eu vou trazer aqui para vocês os top 5 usando o Trade Map. Então, a primeira empresa que eu vou mostrar aqui para vocês é a Gerdau. Então, nós temos aqui a Siderúrgica Gerdau. Ela está hoje com relação preço-valor patrimonial em 0,18. Ou seja, o valor dela de mercado corresponde a 18% do patrimônio líquido dela. Então, aqui nós temos no Trade Map mostrando que o valor de mercado dela está de aproximadamente 5 bi e o patrimônio líquido dela está em 27,2. Então, ela está sendo negociada a 0,18. Isso significa que o valor dela hoje de mercado corresponde só a 18% do valor de todo o patrimônio que ela tem. Vamos para a segunda empresa que é Usiminas. Então, ela também é uma empresa do setor de materiais básicos. Ela está no subsetor de Siderurgia e Metalurgia. Nós temos aqui a relação preço-valor patrimonial de 0,44. Ou seja, ela tem hoje um valor de mercado de 6,8 bi e tem um patrimônio líquido de 15,6. Ou seja, hoje ela está sendo negociada a somente 44% do valor do seu patrimônio. Vamos para a terceira empresa que é a Embraer. Então, ela é uma empresa de bens industriais. Ela está no subsetor de materiais de transporte e ela está com relação de preço-valor patrimonial em 0,49. Com o coronavírus, com todo esse lockdown, com toda a economia do mundo desaquecendo, a demanda por aviões e tudo mais reduziu. E a Embraer está sentindo isso na pele. Até por isso que ela deu uma corrigida mais forte nos últimos dias. Ela está com relação ao preço-valor patrimonial em 0,49. Ou seja, ela tem um valor de mercado de 7,1 bi e o patrimônio líquido está em 14,6. Temos aqui também a Eletrobras, que é uma empresa do setor elétrico. Ela está no setor de utilidade pública e como subsetor é de energia elétrica. Ela está com relação ao preço-valor patrimonial de 0,53. Ou seja, ela tem hoje um valor de mercado de 37,8 bi e um patrimônio líquido de 71,4. Isso quer dizer que ela está sendo negociada a 53% do valor do seu patrimônio. E por fim, nós temos aqui Petrobras, que sofreu bastante com toda essa questão do coronavírus, do desaquecimento global. As pessoas ficando em casa, demanda por petróleo como um todo, acaba reduzindo. E ela sofreu bastante com isso. O preço do petróleo caiu bastante com toda a relação de intriga que teve entre o Irã, a Rússia, o OPEP também. Enfim, foi uma tempestade perfeita para a Petrobras e ela corrigiu bastante. No ano, ela está caindo quase 50%. E ela tem aqui em relação ao preço-valor patrimonial de 0,61. Ou seja, ela tem um valor de mercado de 181,4 bi, mas o patrimônio líquido dela é de 299 bi. Ou seja, ela está sendo negociada a 61% do seu patrimônio. Galera, essas foram as top 5 ações que estão com o maior desconto em relação ao seu patrimônio do Ibovespa. E claro, não basta você olhar somente um indicador para decidir pela empresa para ter em sua carteira. É muito importante que você use todas as ferramentas que o Trade Map tem aqui e te oferece. Então, você consegue acompanhar aqui a parte de dividendo. Então, empresas lucrativas, elas repartem parte dos seus lucros com os investidores. Você consegue ver aqui indicadores financeiros, indicadores de mercado, a questão de crescimento. Temos aqui a DRE para você comparar, parte de lucro líquido, EBIT, da endividamento, dividendo, payout. Enfim, tem inúmeras informações. Você consegue comparar também as empresas com pares de mercado, com termos financeiros. Você consegue comparar aqui com termos de mercado também. Por exemplo, preço-valor patrimonial de cada um dos concorrentes dela. Fica muito mais fácil de você tomar as decisões usando as ferramentas aqui do Trade Map. Se você não é inscrito aqui no canal do Trade Map, aproveite esse momento para se inscrever. Deixe um like também nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas 5 ações na sua carteira. Um abraço e tamo junto.